É hora de mudar tudo nesse país, chega dessa bagunça que está aí Pra deputado federal, Cabo Júnior Amaral 1720 e presidente é Bolsonaro 17 Minha paz acabou, a violência tocando o terror Eu confiei, me ferrei e elegi quem também nos roubou Quer alguém de fora disso aí, me pesquisando Já pude me decidir, faça o mesmo por favor Pra deputado federal, Cabo Júnior Amaral 1720 eu vou votar Tô ligado, pra presidente é Bolsonaro Pra deputado federal, Cabo Júnior Amaral 1720 eu vou votar Tô ligado, pra presidente é Bolsonaro É hora de mudar tudo nesse país, chega dessa bagunça que está aí Pra deputado federal, Cabo Júnior Amaral 1720 e presidente é Bolsonaro 17 Minha paz acabou, a violência tocando o terror Eu confiei, me ferrei e elegi quem também nos roubou Quer alguém de fora disso aí, me pesquisando Já pude me decidir, faça o mesmo por favor Ninguém se manifesta, ninguém fala nada A gente tá assistindo a esquerda, recontar a história ao modo deles E todo mundo fica calado 1720 eu vou votar Tô ligado, pra presidente é Bolsonaro Pra deputado federal, Cabo Júnior Amaral 1720 eu vou votar Tô ligado, pra presidente é Bolsonaro Pra deputado federal, Cabo Júnior Amaral 1720 eu vou votar Tô ligado, pra presidente é Bolsonaro Pra deputado federal, Cabo Júnior Amaral 1720 eu vou votar Tô ligado, pra presidente é Bolsonaro